Hoje eu vou mostrar pra você o processo de estilização do vestido, utilizando rendas em cima de uma base drapeada. Olá, seja bem-vinda! Eu sou a Rubia Dallarme, eu sou modelista e estilista há 10 anos, e aqui nesse canal eu divido um pouco mais da minha experiência na construção de vestidos de noiva e também de vestidos de festa, mostrando os bastidores e as criações que eu estou fazendo aqui no ateliê. Se você não conhece ainda a minha marca, o meu trabalho, que é bem autoral, eu indico que você siga meu Instagram, que é arroba Rubia Dallarme, e também assista essa aula até o final e me conta o que você achou. Hoje eu vou ensinar, eu vou mostrar o processo de criação, de estilização dos vestidos, e aqui eu já tenho um vestido, ó, que foi feito um corset com bojo recortado em crinol e ele tem as barbatanas, assim, também, na cor nude, e por cima foi feito um drapeado. Ele tem aqui as costelinhas de fora, ó, que vão ficar nuas, e atrás o drapeado segue assim, ele tem um zíper, e o charme desse modelo também é que ele tem alcinhas com brilho. E o que eu vou fazer hoje aqui nesse modelo? Eu desenhei esse modelo com rendas iguais às da saia, que sobem aqui em cima do drapeado, Então, o drapeado é um pano de fundo, né, que traz textura, que cobre um pouco desse nu aqui, né, que o crinol, a cor da pele, faz aparecer bem a pele, ó. E aqui no corpinho também, ó, se eu coloco a minha mão, ele faz essa sombra nude, como aqui o bojo fez. Então, vai ficar bem interessante porque esse nude, quando dá contraste com a renda, né, com a cor da renda real, o que que faz? Faz aparecer realmente o tom e o desenho da renda. Então, sempre quando a gente tem um jogo de cor com o fundo em tom diferente com a renda, né, que é a renda que a gente escolhe, na noiva a gente faz muito isso com o fundo champanhe, ó, que é o fundo é champanhe e a renda é off-white. Com o fundo nude, renda branca. Fundo off-white, renda branca. A gente consegue valorizar o desenho natural da renda, fazendo com que ela se destaque. Se a gente usa a renda do mesmo tom que o fundo, o que que acontece? Some, some tudo. Então, isso pode ser aplicado também nos vestidos de festa, né, você coloca um subtom diferente ou pra mais ou pra menos, né, nas rendas ou nos trabalhos de bordado com o tom de fundo, vai destacar esse trabalho, essa textura, esse desenho, essas linhas, seja o que você esteja criando. Então, é sempre interessante usar a criatividade desses jeitos também diferentes, né, que não são tão óbvios, pensar em nuances de cor, pensar em sobreposições, nesses efeitos que ficam bem interessantes. Então, o que que eu já tenho aqui? A renda que a gente vai usar, né, que é a mesma renda dessa saia, que é uma saia bem linda, com esses ramos grandes que vão de baixo até em cima. É uma renda muito bonita. No meu desenho, eu fiz esse centro ficar um pouco mais, só assim, com esse cruzado do drapeado mais em evidência. E aqui nas laterais, o drapeado vai subir. Então, eu vou começar a fazer esse estudo de criação, né, de como que eu ponho a renda e tudo mais, pra que eu vá olhando e sentindo a criatividade brotar, sentindo também, olhando e observando o que esteticamente me agrada, né, porque essa parte é um trabalho com a sensibilidade da gente mesmo. Então, aqui a ideia é vir com esse ramo, subindo, ó. Porque essa renda é bem orgânica, tem folhinhas. E eu vou trazer ela um pouquinho pra cá, ó. Então, vai ficar bem delicado. A ideia não é tapar todo o drapeado, sabe? A ideia é complementar o design. Porque o drapeado ficou tão lindo que não precisa de muito, muito, muito. Aí, né, eu tô fazendo agora. E quando eu tô fazendo isso, eu adoro, sabe? Porque é a parte criativa. E eu vou olhando, eu vou estudando o que eu tô fazendo, se eu tô gostando. Porque se a gente não tá encantada pelo que tá fazendo, né, dá tempo de alterar, de testar diferente. Quanto mais a gente admira o que a gente tá fazendo, mais a clínica também vai admirar, né? Porque a gente tá trabalhando com o nosso senso estético. Ó, vai ficar bem bonito. Ai, gente, já tô apaixonada. Quando a gente coloca a renda também, ela é legal porque o que foi feito aqui nesse drapeado, ele é um drapeado um pouco mais difícil porque ele foi pão tirado com um fio de nylon, com pregas de um centímetro contornando bem embaixo do bojo, ó. Ele não fica no ar, sabe? Aqui também. Então, isso faz com que valorize bastante o busto da cliente, a cento no corpo. Não fica aquele drapeado mais comum, que é esticado de uma parte à outra do corpo, né? Então, tem muitas maneiras de fazer. Eu sempre vou fazendo as minhas favoritas. E aqui... Vai nascendo. Aí eu vou cortar. E o legal aqui é que eu cuidei pra que esse ramo, ele desse continuidade, é o que tem aqui embaixo. Isso é legal. Porque isso... Eu não gosto quando a renda parece partida no meio, emendada, sabe? Assim, então eu vou fazer umas aplicações aqui nessa parte da saia, prolongando pra tirar essa sensação. Ai, que lindo! Maravilhoso, né? Então, aí aqui, também vai vir uma alça. Que foi feita, ó. Que também vai continuar esse trabalho de renda. Tá bem legal. Agora, nessa parte, a gente vai tomando aos pouquinhos. Aí a renda tá recortada num ramão, né? Mas eu vou... Mas eu vou... Eu vou... Testando aqui. Cortando menores e complementando. Colocar também dos lados aqui. Colocar também dos lados aqui. E aí Um... Eu vou... Obrigado. Então, eu fiz mais ou menos o design de como que eu quero que fique um lado aqui, ó. Então, a ideia foi subir com o ramo ao lado da parte cruzada do meu drapeado pra criar uma linha vertical, alongar mais. E a saia também tem esse ramo subindo, então, dá continuidade ao desenho da renda. E esse ramo também vai vir pra essa alça lateral, ó. Que a gente vai deixar ela aqui com um fecho de pressão, porque a noiva não sabe se ela não vai querer tirar na festa. Então, a gente vai fazer uma alça removível. E aqui também a gente vai costurar ela com um elastiquinho por baixo, com um lastec, quem sabe. Fazer um elastiquinho pra que ela fique larguinha e dê uma encolhidinha e grude na pele dela, mas deixa ela se mexer, né? Porque essa alça aqui, se ela for muito certinha, a pessoa não ergue o braço. Então, é o jeitinho que eu faço. Normalmente, eu passo uma costura com um elástico que ela fica meio encolhidinha assim e possibilita o movimento. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma ideia no lado, no outro lado. Eu já tô com o ramo aqui. E agora, eu vou trazer essa mesma ideia de design. Essa mesma ideia de design aqui, eu vou criar desse lado e nas costas também. Eu gosto de seguir a mesma ideia. Porque dá harmonia. Então, eu vou fazer a mesma ideia. A minha renda não é simétrica, mas eu tô criando a mesma estética. Criei um ramo aqui, que parece com esse. Eu gosto sempre de colocar renda assim, acompanhando o decó, pra criar essa linha. V aqui. Então, agora, eu já fiz o lado de lá. Já montei a alça. A gente fez essa alça aqui, ó, drapeadinha, com Thule Illusion, com preguinhas de um centímetro. E foi passado um fio, segurando as preguinhas fechadinhas com nylon e vaporizado. E daí, ela tá bem lindinha aqui, já no tamanho, né? Depois eu vou passar o elástico. E eu vou colocar agora as rendas aqui, em cima dessa alça, fazendo o mesmo design do lado de lá. Essa alça vai ser opcional. Ela vai, a cliente vai poder tirar se ela quiser. Então, ela vai ter pressão aqui, ela vai sair, vai ficar escondida embaixo da renda, a pressãozinha. Eu gosto de fazer alça assim, removível. Porque dá mais versatilidade na peça, né? Se quiser usar só a alcinha e o corsé, dá. Se quiser também usar com a alcinha caída, que fica um charme, também fica bonito. Eu vou tirar aqui um ramo que eu tirei do lado de lá, tirei. Pra deixar ele com a mesma espessura. Muito lindo esse ramo aqui. A ideia é fazer também uma linha que vem, ó. Vem daqui pra cá. E a gente vai guardando esses pedacinhos, porque daí dá pra fazer detalhes. E aí Então, esse é o resultado das costas. Eu tô fazendo o estudo, né? Vou fazer a primeira prova com isso alinhavado pra ver na cliente como é que fica no corpo. Com a transparência. Fiz a alça vindo aqui, que daí se ela tirar a alça, ele fica com um trabalhado bonito. Fiz os dois lados parecidos. E a frente é assim. E daí, agora eu vou olhar na primeira prova se eu vou trazer um pouquinho mais de rendinha aqui embaixo do busto. Mas a ideia é que fique mais vaziozinho pra não tapar o drapeado também, né? Eu quero ver nela como é que fica tudo isso. Porque essas linhas drapeadas também ficam maravilhosas. Eu adorei o resultado. Então, eu gosto de ir construindo também as rendas gradativamente, assim. Porque uma coisa é olhar na manequim, outra coisa é olhar na pele. Porque a pele destaca com o contraste. E a gente vê se precisa de algo acrescentar ou se tá legal. Então, quis dividir um pouco esse meu momento de criação. De um modelo real que eu estou fazendo. E se você é nova por aqui, siga o meu canal pra acompanhar mais novidades. E também eu vou deixar aqui uma lista do Telegram e do WhatsApp. Pra quem tem interesse em aprender mais sobre o universo de vestido de noiva e vestido de festa. Eu tenho o meu curso Segredos do Vestido. Eu falo bastante dele lá no Instagram, nos stories. E consigo... É, tem lives também lá. Toda terça e quinta, de manhãzinha. Então, pra quem gosta desses assuntos, quer estar mais por dentro. É ótimo. Então, foi um prazer estar com vocês aqui e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí